E hoje no programa Invasão, direto do estúdio Ponto Sonoro, estamos com INE! Ponto, todas as mudanças Que o tempo provocou o suporte bastante Para estender a mão Acabe com o que não custa Quem foi você? O que foi você? A quem mataria Pegando companhia Que seria levada Quando não apareceu Então o último golpe Que sairá de frente Sem aviso Sem despedida Sem calor Sem ar em paz Sem porquê Sem você 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 Exame Volta Exame 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 E Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí